A CIDADE NO BRASIL 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 Parou, parou, esti? Vai lá, vai lá Rogerinho Aqui, aqui! Mulheres, mulheres! How much to be, how much to be, how much to be. Aqui, aqui, aqui. Aqui, 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 aqui. Agora, vamos com você. Valendo 100 reais. I love you, girl. I don't care what they say. You know you are my world. Come back home to the one who loves you more and more. Soon you'll see that it was me you're searching for. Ninguém deu mais amor. É isso, ninguém deu mais amor. Eu dei mais amor do que qualquer outro. Agora vamos ouvir a música toda, com banda e tudo que a gente tem direito. Vamos fazer o palco do encontro? Um baile aqui, gente? Bora lá. Por que não, na verdade? Quinta-feira? Vamos lá, gente. Vamos preparar, acompanhar. Vários dos sonhos. Manhã é genial. Segundo. Volta a redada. Vamos nessa. É isso que isso é pra mim. É isso que você fazer. Uh-uh-uh. Bafá. Bufanque. Melodies. I remember when we first started You came to me and you were broken hearted I came in and wiped all your tears away I gave you my loving more than any other day Don't you know I'm the one and I love you girl I don't care what you say And now you are my girl Come back home to the one We love you more and more Soon you'll see how it was me You're searching for You're searching for Baby Come back to me I need you and I want you baby All my love I gotta have you babe I can't remember first time we ever met The sun was shining, love was dreaming in the air It caught my eye and next thing I knew I was in love, I was so in love with you We were so close, a season of my life I wanted so much to have you for my wife But something changed Cheese and game to begin I'd like to meet you And that's where my honey began Honey today Come on, come on, sing it I'm my lover Don't you know Don't you know I love you Vestido, vestido It's a little bit of a dance It's a little bit of a dance It's a little bit of a dance No one Ninguém me avisou Ninguém me avisou Tá vendo, Steve? A gente vai aprendendo outras letras Brasileiro é criativo Vamos fazer o seguinte A gente vai Vamos ganhar um pouquinho de fôlego aqui Tomar um golinho d'água A gente vai pro próximo bloco No próximo bloco a gente vai pro intervalo No próximo bloco a gente vai voltar No passado Tá cansada? Rogerinho Black, gente Botou a gente pra dançar aqui A gente vai voltar ao passado Do Caisar Daduri Da Roberta Rodrigues Do TBT do Encontro Espera só pra ver A gente vai pro intervalo Com imagens ao vivo De Anápolis em Goiás Agora são 11 horas E 25 minutos No horário de Brasília Não saia daí Porque a gente volta já já Steve B Steve B O Papa do Funk Melody O que será que leva alguém A fazer uma tatuagem dessas Por amor? Se você já fez uma assim Mande então pra gente A foto da sua tatuagem É só entrar no nosso site No G Show Ou postar nas redes sociais Usando a nossa hashtag Hashtag Encontro E tem mais A gente vai conhecer também A história do Paulo e da Ana Lúcia Eles são casados separados Já ouviu falar nisso? E dizem Não, mas vai então Vai ter que assistir o encontro E dizem que essa É a verdadeira Fórmula Da relação bem sucedida Como isso funciona A gente vai contar tudinho Moderno A gente vai contar tudinho Amanhã aqui no encontro E vão estar com a gente A atriz Giovanna Lancelotti E o ator Mohamed Habfuk O Ali de Orfans da Terra E a trilha tonora Vai ser Com o ritmo de forró Com o Luan Estimizado Eu espero você Logo depois Do Mais Você E a gente termina o programa Obviamente com a música De Steve B Que amanhã Vai fazer um show Coisaço No estádio Milton Santos Né Steve? É isso aí Pares de sonhos Pares de sonhos Muito obrigada Pela sua presença aqui É tudo contigo The stage is yours Thank you so much We appreciate it Sting Sting Uhu Uhu Fata do Funk Melody Brasil Muito obrigado Balear Edião É nossa Balear Bom recado Sábado Para vocês Got your letter From the postman's The other day So I decided To write you This song Just to let you know Exactly the way I feel To let you know My love's real Because I love you And I'll do anything In my heart And my everything Because I love you I'll be right by your side Will I be right by your ground You should feel That I don't really care That you're starting To lose your ground To lose your ground Let me reassure you You can count on me Steady beat Will always be around Because I love you A heart's an open door A heart's an open door Lord, won't you please Come on, man Porque te amo I'll be right by your side Will I be right by your side Will I be your side Oi galera, manhã engenharia é nossa A CIDADE NO BRASIL